Já de volta com o nosso Gazeta Alerta, TV Gazeta, Record TV. 12h16 é hora do certo. 12h16! Dois homens foram presos suspeitos de praticar um assalto com reféns na cidade de Epitácio-Holândia. Eu quero saber dessa história. Eu quero saber dessa história. Almir Andrade, põe no ar! Aconteceu aqui no município de Epitácio-Holândia um assalto. A polícia civil aqui do município de Epitácio-Holândia agiu rápido e conseguiu aí prender dois homens acusados deste assalto. A delegada Carla Brito conversou com a nossa equipe de reportagem e dá maiores informações sobre o trabalho da polícia civil. Dois indivíduos, um deles portando uma faca, invadiram uma residência e renderam as pessoas que estavam nessa residência, exigindo um valor, um dinheiro. Então ficou um dentro da casa, o outro fora, o que estava fora a todo tempo dizendo que estava de posto e pistola e que se não tivesse o dinheiro iria matar todos que estavam naquele momento. Naquele momento havia três pessoas na casa, sendo eles uma mulher, o filho desta, uma criança de seis anos de idade e mais um ex-companheiro dela. Nesse momento, no meio dessa situação, esse ex-companheiro que tinha um valor no bolso, um valor de R$ 600,00, entregou essa quantia para os velhantes que fugiram a pé. Fugindo dessa residência, eles renderam uma outra pessoa e assaltaram também, usando também esse mesmo objeto, essa faca, e levaram uma motocicleta bis. A situação foi presenciada por algumas pessoas do Exército Brasileiro que os renderam e posteriormente chamaram a Polícia Militar e todos foram encaminhados para a delegacia. Nós lavramos o flagrante pela questão do corpo, agravado pelas circunstâncias de ter mais de uma pessoa, o que fosse duas ou mais pessoas, e também pelo momento, o tempo que essa vítima ficou sob poder, aproximadamente 10 ou 15 minutos, de um dos meliantes que estava com a faca no seu pescoço exigindo dinheiro. Essa prisão vai ser comunicada ao juiz, ao Ministério Público e ao Defensor Público e a gente vai ficar aguardando a decisão do Judiciário. Os dois já tem passagem pela polícia e a gente começou a ouvir outras vítimas que há dias atrás, não é a situação do flagrante, mas há dias atrás estavam também transitando nas ruas de Epitácio Holândia e foram assaltadas pelos mesmos indivíduos. Adeus, reféns! Adeus, reféns! Dois, doze e dezenove! Apareceu o ligeirinho e apareceu a delegada e a foto do acusado. Dois, cadê os reféns? Dois suspeitos! Acusados! Acusados! Aí são condenados. Sentença transitada e julgada. Bem! Nós estamos começando muito mal essa terça-feira, vocês sabiam? Por que nesse país aumenta tudo? Só não aumenta o salário da gente, não aumenta o salário do povo brasileiro, que é uma porcaria. Aumenta o combustível, aumenta a alimentação, gás de cozinha, que é um outro assalto, é um outro tipo de assalto esse aí. É um outro tipo de assalto. É, só que não tem... Esse assalto aí não é tipificado no Código Penal. Muita gente reféns. A semana começou com o gás de cozinha mais caro. O reajuste ainda não chegou para o consumidor, mas em breve vai pesar no bolso. Quem conta mais para a gente é a repórter Débora Ribeiro. Ô Débora! Não está brincadeira não, mulher. Vamos ter já que... Vamos já ter que usar o fugareiro. Fugareiro velho, então, aquele fogão de barro. Põe no ar! Foi em pleno domingo que a Petrobras reajustou o valor do botijão de gás de cozinha. O novo preço praticado já está valendo nas refinarias. Segundo a empresa, esses reajustes ocorrem a cada três meses e servem para suavizar impactos no mercado externo sobre os valores domésticos. Dessa vez, o reajuste autorizado nas refinarias foi de 3,43%. O que já já vai estar refletido aqui, na tabela de preço para o consumidor final. Em Rio Branco, a botija de 13 quilos é vendida entre R$ 75,00 e R$ 82,00. Um valor que pesa bastante no orçamento familiar, onde a média de consumo gira em torno de uma botija por mês. Oficialmente, o reajuste para o consumidor ainda não foi anunciado, mas na prática, quem compra o botijão com frequência sabe que uma hora esse aumento vai chegar. O custo de vida altíssimo que tem, o gás cada dia subindo cada vez mais e a gente sobe para a gente, a gente tem que se matar e trabalhar para manter o nível cada dia mais alto. Viver conforme dá, tem que pagar o preço que o pessoal pede. A saída então é economizar, comportamento que seu Silvano conhece e pratica bastante. Como ele mora na zona rural, só utiliza gás de cozinha em alguns momentos. Quem garante mesmo o preparo da comida na casa dele é o tradicional fogão à lenha. Consegue equilibrar por causa da lenha. A gente cozinha um feijão, uma carne com osso, aí faz um cafezinho de manhã no gás, as crianças vão para a aula, aí já ameniza alguma coisa já no gás. Eu estava pensando aqui com os meus botões. Olha que a gente paga imposto desse país para a Dedéu. É imposto que não acaba mais. Não se engane, não pense você que o óleo que você compra, a farinha, o açúcar, não tem imposto em cima, incidindo, que tem. Não pense você que você tomando uma água que o passarinho não bebe, não tem imposto incidindo, que tem. Que tem. Tudo tem imposto. No total, nós pagamos, acho que cerca de mais de 40 impostos. Mais de 40. Era para esse país ser uma suíça. Mas o país tem ladrão que não acaba mais. Tem ladrão que não acaba mais. Não é? Brasília, então, se você desce para o aeroporto, toma cuidado para não te bater, ele é a carteira logo na saída. E é tudo cara de terno, de paletó e os cambau. Era para a gente viver muito bem. Para o povo viver bem. Não é? Ter saneamento de qualidade. Transporte coletivo de qualidade. Ruas trafegáveis. Parques. Jardins. Uma maravilha. Você concorda ou não concorda? Mas não, a coisa cada vez fica mais desculhambada. E eu ontem assisti a uma entrevista de um profissional da área, ele dizia o seguinte. Do jeito que as coisas estão encaminhando, estão se encaminhando, os estados vão chegar a uma situação, vão chegar a tal ponto que não terão condições de manter os serviços básicos à população. Você já imaginou isso? que já tem uma porção de estados pedindo socorro ao governo federal. Querem bala na agulha, querem grana. Grana. Então, o brasileiro que era para ter uma boa qualidade de vida, não tem qualidade de vida de coisa nenhuma. Você vai ter uma qualidade de vida melhor no sul do país. Essa é a verdade. No sul do país. Ah, e no norte, Edivaldo? No norte, nós estamos elascados. Ah, e aqui para a Banda do Acre, lascados também. E Rio Branco? Mais elascados ainda. Lascados e meio. Ontem, eu conversava com o pessoal, eles perguntavam, como é que está aí? Eu digo, aqui é o seguinte, se você correr demais, você cai no buraco e sai no Japão. Se você correr de menos, uma bala cruza a tua frente. Está desse jeito aqui? E é mesmo? É. Aqui se mata um e deixa outro pendurado para o outro dia. É assim que a coisa funciona. Eu quero saber se as imagens do terminal já estão no ponto. Então... Meu Deus do céu! Ah, nós não precisamos de matéria, não. Eu quero imagens, eu quero ver. A minha... A minha produção diz, cante o mantra, não se agite. Paz, amor e harmonia. Que coisa linda. Que coisa linda. A vida aqui fora está diferente. É! Tá pensando o quê? Muito bem. O BG, o BG, o Merchan. Olha, você presta atenção aí no que eu vou falar. Que está rolando uma queima total dos produtos de perfumaria e cosméticos em todas as lojas da Recolfarma. É isso mesmo! Deu a louca na menina do estoque e os produtos de perfumaria e cosméticos estão abaixo do preço de custo? Tá esperando o quê? Para visitar a Recolfarma mais próxima de você? Corre! Corre, cara pálida! Que essa promoção é por tempo limitado! Põe na tela aí, Recolfarma. Recolfarma. Põe na tela, põe na tela. 3, 2, 2, 4, 12, 60, o telefone, não é? 3, 2, 2, 4, 12, 60. Virada de bloco. Troca o BG. No próximo segmento do Gazeta Alerta, informações sobre a condenação de 5 pessoas pelo crime de assalto seguido de morte. O latrocínio. E eu volto já! Aguá!